Por se tratar de um horário que fica escondido na sua programação, quase no fim da noite, a Globo costuma ousar bastante na fotografia das suas superséries, antes denominadas novelas das 23. Em Onde Nascem os Fortes, exibida atualmente na faixa, o canal vem apresentando uma imagem tipicamente sertaneja, com a areia tendo enorme destaque. Faustão percebeu isso, e fez um comentário sobre o assunto em seu programa neste domingo, enquanto apresentava o quadro Domingão Aventura, ele comparou uma das situações apresentadas com o folhetim. Parece até a supersérie da Globo, Onde Nascem os Fortes, cheia de fumaça e poeira, brincou ele.